Vamos embora com mais uma frescagem da Copa. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você está esperando? Corra para a 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. Já tem seleção que já começou a se lascar. Vai ter muito caba chorando, com vergonha de ter ido só para levar pé. Senegal e Holanda foi um jogo que deu um sono da gota. Primeiro lance de perigo, a bola passa por todo mundo. Olha essa jogada da molesta. Mas o caba tocou para o outro lesado, que arrudeou feito cachorro quando quer cagar e não fez nada. Ei, Laiá! Agora o primeiro gol da Holanda, de muleira. O goleirão passou mais lotado que caminhão de boia fria. O segundo gol veio ligeiro. Memphis bateu de esquerda e o goleirão como um bode... E um tal de Klaassen fez 2x0. E o Senegal que luta em mais de que os 300 de Esparta para se classificar. Ah, promessa desgramada. Estados Unidos e País de Gales foi mais sem graça que dançar com a irmã na festa. Agora o treinador fica tinino com isso. A bola rolando e os caba brincando de pula-sela. E nem vira o gol dos State. Gol de UEA. Bora ver o replay, porque passou ligeiro demais. Tava impedido, não. Fez o gol de Biquinho, alá baixinho Romário. Nesse lance teve um gigante que subiu uns 3 metros do chão. Mas conseguiu mandar pra fora o infeliz. E agora o lance mais importante do jogo. Pênalti para o País de Gales e o primeiro gol de Bale em Copa. O coitado merecia, João. Ele tá mais feliz que velho quando bota a chapa nova na boca. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem dos primeiros jogos da Copa. Ficou top demais. Clique aí.